Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Criador generoso da luz, que criastes a luz para o dia, com os raios primeiros da luz, sua origem o mundo inicia. Vós chamastes de dia o decurso, da manhã luminosa ao poente, eis que as trevas já descem à terra, escutai nossa prece clemente, para que, sob o peso dos crimes, nossa mente não fique oprimida, e esquecendo as coisas eternas, não se exclua do prêmio da vida. Sempre a porta celeste batendo, alcancemos o prêmio da vida, E evitemos do mal o contágio, e curemos da culpa ferida. Escutai-nos, ó Pai piedoso, com um único Filho também, Que reinais com o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos, amém. Palavra do Senhor, ó meu Senhor Palavra do Senhor, ó meu Senhor Assenta-te ao meu lado direito Até que eu ponha os inimigos teus Como escabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso cetro de poder, pois Ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como o ovário antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Na nossa destra está o Senhor Ele nos diz Tu és sacerdote eternamente Tu és sacerdote eternamente Palavra do Senhor Palavra do Senhor, ó meu Senhor Assenta-te ao lado, meu direito Aleluia O Senhor bom e clemente nos deixou A lembrança de suas grandes maravilhas Aleluia Eu agradeço a Deus de todo o coração Junto com todos os seus justos reunidos Que grandiosas são as obras do Senhor Elas merecem todo amor e admiração Que beleza e esplendor Que beleza e esplendor são os seus feitos Sua justiça permanece eternamente O Senhor bom e clemente nos deixou A lembrança de suas grandes maravilhas Ele dá o alimento aos que o temem E jamais esquecerá sua aliança Ao seu povo manifesta seu poder Dando a ele a herança das nações Suas obras são verdade e são justiça Seus preceitos todos eles são estáveis Confirmados para sempre pelos séculos Realizados na verdade e retidão Enviou libertação para o seu povo Confirmou sua aliança para sempre Seu nome é santo e digno de respeito Temer a Deus é o princípio do saber E é sábio todo aquele que o pratica Demandece eternamente o seu louvor Glória ao Senhor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor bom e clemente nos deixou A lembrança de suas grandes maravilhas Aleluia! 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 De seu reino tomou posse Nosso Deus onipotente Aleluia! 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor, aleluia Livre aos todos que o teu peço Vós os grandes e os pequenos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia De seu reino talo passe Nosso Deus onipotente, aleluia Resultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eis que as notícias do Cordeiro Rei de vivos se aproximam, aleluia Aleluia, aleluia Sua esposa se enfeitou Se restriu de rio puro Aleluia, aleluia 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 Ó Senhor, vós sois bendito, no celeste firmamento. Ó Senhor, vós sois bendito, no celeste firmamento. Vós sois digno de louvor e de glória eternamente, no celeste firmamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Senhor, vós sois bendito. No celeste firmamento. Quando vós terminar, diz de fazer tudo aquilo que foi ordenado dizer. Somos servos inúteis, só cumprimos o nosso dever. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de Sua serva. Desde agora, gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas. E santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poderoso, despeçou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos. E os humildes exaltou. De bem saciou os famintos. E despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor. Fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais. Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando vós terminardes de fazer tudo aquilo que foi ordenado dizer. Somos servos inúteis, só cumprimos o nosso dever. Com alegria, invoquemos a Deus Pai. Que tendo no princípio criado o mundo, recriou-o pela redenção. E não cessa de renová-lo por seu amor e digamos. Renovai, Senhor, as maravilhas do vosso amor. Nós vos damos graça, Senhor Deus, porque revelais o vosso poder na criação inteira. E manifestais a vossa providência nos acontecimentos da história. Renovai, Senhor, as maravilhas do vosso amor. 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 Para que em todos eles se manifeste a vitória da cruz. Renovai, Senhor, as maravilhas do vosso amor. Vós que ressuscitastes gloriosamente vosso filho depois de morto e sepultado, concedei aos que morreram entrar juntamente com ele na vida eterna. Renovai, Senhor, as maravilhas do vosso amor. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Renovai, Senhor, as maravilhas do vosso amor. Santificentur, nome é tu Anegar é tu Fia voluntas tua Simulti em Cielo e em terra Pane nosso cotidiano Da nobis o rie E divindem nobis De vida nostra Simulti em Cielo e em Cielo e em Cielo De vitórios nostres E credos e lucas Intentas o rie E ele libera-nos a mão Ó Deus eterno e todo poderoso Que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai Mais do que perecemos e pedimos Derramai sobre nós a vossa misericórdia Perdoando o que nos pesa na consciência E dando-nos mais do que ousamos pedir Por nosso Senhor Jesus Cristo Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus todo poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus Ó Virgem Mãe Tu que és a Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Espírito Santo Inspiramos a ser Posseis ao Espírito Santo Para que Ele possa Gerar Jesus Em nossas almas E seja o centro De nossas vidas Amém